Salve a natureza, tudo bom pessoal? Hoje eu estou aqui para fazer um convite, porque nesse sábado dia 29 de abril nós vamos ter o nosso primeiro encontro do ano, que é o nosso encontro de coelhos na Pets Marginal Tietê. Isso mesmo, eu vou estar lá com essa fofurinha aqui a flor e nós vamos estar lá para bater um papo com você, trocar experiências, falar sobre a posse responsável, principalmente desses animais aqui, é uma das coisas que a gente tem que mais reforçar, que dá muito trabalho ter um coelhinho. Então é isso aí, a gente vai lá se encontrar, bater um papo bem legal, tirar aquela foto animal. É um evento aberto, então aproveite para levar sua família, leve seus filhos, leve seus amigos, leve seu pet, porque não precisa ser só um coelho, afinal a loja é para todos os pets. Então, nós te esperamos com muitas dicas, muitas curiosidades, muitas coisas interessantes sobre nossos amigos coelhos. Vamos lá tirar aquela foto animal e esperamos por você, tá bom? Um outro convite rapidinho que eu tenho para fazer para vocês é que amanhã, se tudo der certo, por causa dessa greve, né? Tem ameaça aí de greve geral aqui em São Paulo, mas se tudo der certo eu vou estar mais uma vez no programa Revista da Cidade ao Vivo, a partir das nove e meia da manhã, tem que acordar cedo amanhã. Eu vou estar lá com uma matéria sensacional que eu gravei no Zoo Parque Itatiba, um zoológico totalmente diferente. Vale a pena, hein? É amanhã, às nove e meia, se tudo der certo. Então é isso aí, Encontro de Coelhos, dia 29, mais informações aqui embaixo, tá bom? Eu te espero lá, até mais!